MÚSICA 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 초� économise MÚSICA O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O 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 que é que é? O que é que é que é? O que é que é? Onde está Mr. Bro? Onde está Mr. Bro? Onde está Mr. Bro? Onde está o meu stream? Oh 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 A Oh Oh Vou будут robertos paraIe E aí, vou ficar louvada Nathovi Ch이�ai, tá bom Aisdha chalhada Aisdha, mano que eu me disse Aisdha, você não se dá Oh, não é algo mais que eu te perdi? Thank you donation later Oh, não é algo mais que eu te perdi? Não é algo mais que eu te perdi? O que você está fazendo? O que é bom? Deixou-se Marou-se E aí É E aí É É Glaciar, Glaciar Glaciar, blabar Irmão, Kajara Lançar em sala de bota Kaka bokei Aceo L-O Tec Sabe Oro Oro Ty K lining Toa Oro O que? Estimando o raios e não está esperando Você está aqui e o número 2 Eu estou aqui Não está a loja O que é o número 2? O que é que é que é que é que é que é? Oh Come on, Mr. Broca's swat de marna surru-kar-di-ya Máhozorai-garang-e-dhi-va Empower-ná-dra-lá Uhum TESLA 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 Ele não estava criando O que ele está indo para a cidade? Ele está indo para tudo para tudo Eu estou indo para tudo, mas deve ficar vivendo O qual é a mensagem? O que você está fazendo? Você está fazendo o inimigo? Não, não é? Você está fazendo o inimigo, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o que ele está indo? ele está indo o que ele está indo? ele está indo melhor ele está indo Ae Abra Ae 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 Não, eu não vi Não sou só para cá Não sou para cá Não sou para cá Vamos lá Não, não, não Não, não, não. Que time de ver? Que time de ver? Barria de ver? Barria. A bógui está subindo. O que vai? Não vai ficar com isso. Come on, filho! Isso é isso! Isso é isso. Não vai ficar com isso. Eu não tenho a lock-down do meu larga, não? Eu não tenho a lock-down do meu larga. Eu não tenho a lock-down do meu larga. Deixe-me. Eu não tenho a lock-down. Eu não tenho a lock-down do meu larga. Eu não tenho que falar a WrestleMania em jogo. Aça claro que o urso foi. Tudo em que eu falo de flair. Flair. Flair não. Flaque e derrubar! A minha vida não derrubar! É isso aí E isso aí Tá botando Olha isso aí É isso aí A gente vai me tentar A gente vai me tentar . . . . . . . Eu vou te dar um vídeo aqui, eu vou te dar um vídeo aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu vou fazer isso Eles estão aqui, eles estão aqui Eles estão aqui Eles estão aqui, eles estão aqui Eles estão aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, o que é isso? Estou terminando O que é isso? Ah, não, 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 não.